Já em clima de reta final, o Musa do Busão, deste sábado, trouxe um spoiler do que vai rolar na grande final, que acontece na próxima semana. O público pode esperar uma mega estrutura para essa final, com atrações, bandas de forró, sertanejo, DJ e muita animação. E uma atração que a gente vai, ao decorrer da semana, lançar para o povo. Eu confesso que eu estou mega ansioso e eu espero todo mundo. Com a apresentação de Fábio Henrique e Nanda Beltrão, o Fofoca do Musa teve ao total cinco programas transmitidos na TV e cerca de 20 na Rádio Mais Brasil News. Para as finalistas e grandes anfitriãs desse dia, a expectativa é enorme e a proximidade com a final do programa trouxe recompensas que nenhuma delas jamais imaginou. Estou bem nervosa, a minha família está mais ansiosa do que eu, o pessoal já quer que abra a votação para votar. Está todo mundo super empolgado lá em casa, então a gente está fazendo camisa, vai a torcida e está bem legal. Coisa nasce na minha vida, na vida dos meus familiares. Às vezes eu sou parada na rua e falava, meu Deus, eu sou a Musa do Busão, estou torcendo por você e isso me deixa muito feliz. Interessante a forma como as pessoas reconhecem a gente na rua, a forma como as pessoas olham para a gente, chamam a gente e olham a moça do Busão que está participando. E eu acho bem legal, essa é uma experiência diferente para a gente que nunca viveu isso. E no próximo sábado, a grande final do Musa do Busão vai ser transmitida diretamente daqui, do Shopping Manaus Vianorte, que vai contar com uma estrutura para a transmissão ao vivo do programa, que vai anunciar a grande vencedora do reality, que vai levar para casa uma moto no valor de 10.500 reais. Eu achei bem interessante a gente ter essa final aqui, porque a gente vai estar conseguindo acompanhar aqui dentro do shopping, a gente vai ter a oportunidade de conhecer as musas e também tem essa banda que vai estar chegando aqui, a banda nacional, então eu achei muito interessante ter esse evento acontecendo aqui no nosso shopping. E para quem quiser vir até o Shopping Manaus Vianorte para prestigiar e acompanhar a final do reality, pode contar com as linhas de ônibus que atendem o bairro e fazem o desembarque dos passageiros em uma parada bem em frente ao shopping. E para quem quiser vir até o Shopping Manaus Vianorte para prestigiar o bairro e fazem o bairro e fazem o bairro e fazem o bairro e fazem o bairro.